Olá, tudo bem com vocês? Fala galerinha do YouTube aqui. Quem fala mais do link, estou aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo, galerinha, vou estar ensinando vocês aqui a fazer o bug do planador. Sim, esse bug é muito fácil. Você vai precisar do quê? Do planador e desse jipe aqui, ó, gurizada. Aí você tem que vir aqui na Cachusca, aqui na Cachulicha. Tem que ser o jipe, gurizada, não funciona se for outro carro. Tu vem aqui, ó. Tu vem aqui, eu não tô vendo aqui, ó. Eita, eu tô errando o bagulho aqui, gurizada. Oh, oh, se liga, se liga. Você vai parar bem aqui do lado dessas duas caixinhas aqui, ó. Só para, só para aqui do lado dessas duas caixinhas. Parou. Não, tá certo não, não. Beleza? Calma, deixa eu ver aqui. Ó, você tem que fazer com que a porta do jipe fique entre essas duas caixinhas. Entendeu? Tem que fazer com que essa porta fique entre as duas caixinhas ali, tá vendo? Mais um pouquinho. E eu acho que ficou. Bom, tá pronto. A porta tá entre as duas caixinhas, gurizada. Agora, eu vou vir aqui no carro e eu não vou clicar no botão de dirigir. Eu vou clicar no botão de entrar e vou sair. E olha aqui, gurizada. Eu tô bugada, ó. Agora é só esperar. Porque agora eu começo a voar. Só espera, gurizada. Fiquei esperando. Vai demorar um pouco, né? É normal. É, considera você fazer isso na dúvida. Porque se aparecer alguém aqui te matar, Demora mesmo. É normal isso. Olha, olha, olha. Olha onde eu tô, gurizada. Ó, moleque Johnson. A hora que começar a cair, você ativa o planador. Fica clicando pra ativar o planador. Porque a hora que cair numa certa quantidade, vai dar pra você ativar o planador. Ó, fica clicando pra você ativar. Pronto, ativei o planador. E assim você faz o bug, gurizada. Fala, você não é apelão. Olha a altura, gurizada. Você viu um apeturo daqui. Muito apelão, não é? Não, ó. Se você gostou desse bug aqui, já vai deixando o like e se inscrevendo. Se você gostou, já deixa o like, gurizada. Porque é insano. Se liga, se liga. Ah, moleque. Não, bug melhor que esse. Não tem não, velho. Você tá doido. E olha. Não tá dando ban, não, viado. Eu não vi ninguém levando ban. Caso esse bug aqui. Tanto é que os youtubers, a maioria faz aí, né? Aquele outro lá que é da torre lá. Esse aqui eu nunca vi nenhum youtuber fazendo. Mas olha aí, gurizada. Insano, insano, insano. Vamos olhar aqui, né? Tirar um print aqui pra thumb. Eita. Olha onde eu tô, gurizada. Ó, consigo ver o cara tirando. Ele tá aqui. Entendeu? Só que ele não sabe que eu tô aqui. E eu vou ficar aqui, ó, gurizada. Eu posso ficar aqui até a final da partida. Na, 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 na. Essa aqui, gurizada. Então, esse aqui foi o vídeo, gurizada. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigada por assistir. Calma aí, não sai do vídeo ainda. Você já fez o que eu falei? Deixa o like, se inscreve. Vai me ajudar demais. É isso aí. Compartilha pros teus amigos. Creleлось. Se você gostou de mostrar, se pode. Bom dia. E aí E aí E E aí E aí E aí Obrigado.